Conta pra Teacher, I have a question for you. Como está o seu inglês? Você sente que gira, gira, olha lá, ó? Gira, gira e não sai do lugar? Eu sou a Teacher Nina e eu estou aqui para me convidar para o nosso Desafio Inglês 2021. Faltam 14 dias, isso mesmo. Nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, você vai ter acesso a 4 passos que vai mudar a sua vida com o inglês. Com esses 4 passos, você vai quebrar esse ciclo que gira, gira e não sai do lugar. Nosso principal objetivo em mais de 20 anos é fazer com que os nossos alunos, primeiro, aprendam a gostar de inglês. E nós mostramos para eles o quanto é simples, com associação de imagens e com diálogos, que fazem os alunos terem segurança em se comunicar. E inglês em 2022 não vai ter mais problema para você. Com a metodologia Fixing Good, isso é possível. E eu quero que você faça parte disso. Vem com a Teacher, porque nós estamos há 14 dias no Desafio Inglês 2022. Inscreva-se já!